Estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Joana Barreto, coordenadora da Vigilância em Saúde, pra falar mais uma vez sobre dengue, que é o assunto do momento, né doutora? É, aqui em Mococa pelo menos é. Então, como é que estão os casos aqui em Mococa, doutora Joana? Hoje a gente fez nova contagem, são 256 casos confirmados de dengue. Nesse momento, a gente não tá mais fazendo sorologia de todos os casos. Só os casos internados, casos mais graves que são feitos de sorologia. Então, a gente já tem uma situação epidemiológica tal, que permite que a gente suspendesse a sorologia, né? Permitiu, né? E agora, a partir de agora, a gente tá confirmando por critério clínico epidemiológico. E desses 256 casos, tem algum óbito, alguma coisa? Não, não. Nenhum caso muito grave. Algumas internações, enfermaria, mas nada assim de UTI, óbito, nada disso. E o controle vem sendo feito? Ele vem sendo feito sem a nebulização, né? Que é o que mata a forma adulta do mosquito, porque nós não temos realmente o veneno. Então, esse tá em falta, é uma falta nacional. Mas a gente faz um trabalho que é importantíssimo, na minha opinião até, talvez mais importante que a nebulização, que é o bloqueio e controle de criadouros, que é feito na vizinhança de onde tem os casos. A gente também faz isso no caso a caso, mas quando aparece caso, a gente vai na vizinhança e vai nas casas ali próximas, né? E conversa com os moradores pra ver se tem alguém com sintoma da dengue. Isso é importantíssimo pra, muitas vezes, ampliar esse trabalho que a gente faz. E procura criadouros e toma as medidas pra eliminar os criadouros quando eles estão por dali, né? Tem algum bairro, assim, que tá chamando mais atenção? Santa Cecília, Centro, São Domingos tem bastante, Coab 2 também. Então, o pessoal que reside nesses bairros, vale a pena prestar atenção, né? É, na verdade, a cidade toda agora, porque como tá tendo transmissão, e principalmente porque tem no centro. Então, quando tem transmissão no centro, é difícil falar que algum bairro tá seguro, porque todo mundo circula pelo centro. Então, as pessoas de vários bairros circulam, então, não dá realmente pra ficar sossegado nesse momento. A gente tem que ter ainda, apesar do frio e tudo, a preocupação de buscar criadouros e eliminá-los quando eles aparecem, ainda tá chovendo de vez em quando, né? Chove, melhora e tal. Mas aí tem aquela possibilidade de entupicalha, de ter algum escoamento de água de chuva, né? Então, essas coisas, a gente ainda tem que ficar bem atento. E com relação ao tipo da dengue que tá circulando aqui em Mococa? Então, o tipo que tá circulando, a gente sabe que é dengue 2, porque é o que foi isolado em vários municípios da região do estado de São Paulo. Então, a gente sabe que tá circulando isso agora. Até pelo comportamento que a gente vê no gráfico, a hora que começou a circular, teve uma explosão de casos. Então, a gente sabe que é sorotipo novo chegando. Não tem nenhuma confirmação de caso de Mococa ainda, que mostrou o dengue 2. Mas a gente sabe por causa da situação regional. E me fala uma coisa. Quando a gente olha no gráfico, a senhora comentou que foi tardio esse ano, né? A transmissão, os sintomas começarão a aparecer mais tarde. Isso é bom ou não? Isso é bom. Por quê? Porque a gente sabe que o inverno chegando, com as temperaturas mais baixas, a gente naturalmente vai ter uma redução do número de casos. Então, o pico, aparentemente, foi a segunda quinzena de maio. E agora, no começo de junho, a gente ainda tem bastante transmissão. Mas a tendência é diminuir. Então, assim, é uma tendência. A gente vai ter certeza daqui a uns quinze dias. Aí, qualquer coisa, eu venho contar pra vocês de novo. Mas, assim, a impressão que dá em quem tá lá recebendo as fichas todo dia é que tá chegando menos, né? E a hora que a gente analisa é que, assim, pode chegar a ficha atrasada ainda. Mas o pico foi há mais ou menos quinze dias, né? Na semana vinte do ano. A gente divide o ano em semanas. Agora, nós estamos na semana vinte e três. Então, a semana vinte foi a mais intensa. O que não é, assim, usual. Geralmente, a gente tem um pico lá pelas décima segunda semana, bem antes. No ano de dois mil e quinze foi um ano que antecipou bastante. Foi um ano bem difícil, né? Então, a gente teve, eu tava conferindo hoje lá o gráfico de dois mil e quinze. Então, o pico foi na semana cinco. Então, quando chegou na semana que nós estamos agora, vinte e três, vinte, já tinha bem menos caso. Então, o pico foi janeiro, fevereiro. É, época muito quente, né? Lá, no calorzão, né? E agora a gente tá tendo um pico mais tardio, né? Final de maio. É que o nosso inverno também não chega a ser tão gelado, né? Então, ele reduz, mas não chega a zerar a transmissão. E com relação à preocupação com o verão do ano que vem, como é que vocês já estão provisionando? Já estamos bem preocupados, né? Então, a gente pretende fazer alguns mutirões antes que comece o verão 2019, 2018. Porque aí sim, né? Se a gente começar a ter transmissão lá em novembro, dezembro, aí o que tem pela frente são só meses quentes. Daí pode acontecer um episódio como aconteceu em 2015. Então, é preocupante. Então, a gente sabe que o Dengue 2 tá entrando, né? Na região e tem muitos suscetíveis. Agora, a gente tem uma situação de menos mosquitos, né? Por causa da temperatura. Mas isso muda lá quando chegar novembro, né? Dezembro, dependendo um pouco do clima, né? Então, a gente tem que ficar... Acho que é preocupante. E, como eu já falei várias vezes, assim, a chance de ter casos graves e óbitos agora com esse Dengue 2, ela é maior do que nos anos anteriores. Porque a população nossa, da cidade, já foi exposta ao vírus Dengue várias vezes, né? Então, muita gente já teve Dengue. E baixa a imunidade, né? Baixa também. E já teve Dengue por outro sorotipo. Então, agora já passou um tempo, passaram alguns anos, né? Desde a última epidemia. Então, a hora que se expõe a um novo sorotipo, aí pode ter Dengue novamente com essa chance maior de ser grave. Então, é bem... E é o que está acontecendo nos outros municípios, né? Então, a gente vê... Estudando epidemias anteriores, né? E mesmo no Brasil agora, esse ano, que muita gente começou a sazonalidade antes da gente, né? Começou lá em janeiro e fevereiro com Dengue 2. E já estão tendo mais casos graves, mais óbitos. Então, é preocupante. A gente tem que olhar bem atento para o ano que vem, né? De 2020. Não, e todo mundo fica atento, né? As campanhas são muitas. Mas parece que as pessoas, elas deixam para tomar atitude quando já aconteceu. É. Quando a gente tem casos, as pessoas ficam mais estimuladas, né? Então, nós estamos nesse momento de muito caso, numa situação de epidemia. Então, realmente, aí você tem um vizinho que está doente, você fica mais atento. Mas essa atenção não pode baixar nem no inverno, nem no período do ano, nem no momento que parou de ter caso, né? Então, a gente tem que manter o alerta o ano todo para aí a gente conseguir realmente controlar. E precisa contar com a ajuda de todo mundo. Então, eu acho que assim, o que eu vejo, parece que a maioria da população realmente é cuidadosa, está atenta. Eu diria, né? Não dá para a gente falar estatisticamente, mas muita gente cuida. Muita gente está preocupada, muita gente com medo e tudo. Mas sempre tem aquele vizinho ali. Então, é muito complicado. Um terreno baldio, né? Porque a gente depende de todo mundo. Então, para funcionar, todo mundo tem que fazer a sua parte. Cada um tem que ir lá olhar o seu quintal, a sua caixa d'água, a sua calha, o seu escoamento de água de chuva. Então, tem que ter um olhar atento para coisas que nem sempre estão, assim, à vista. Porque muitas vezes, assim, o vasinho de planta é mais fácil. Mesmo assim, a gente encontra ainda. Mas ele está lá a olhos visos. Ou um quintal sujo, cheio de lixo, isso é fácil de ver. Mas o criador, a casa está limpa, não tem nenhum vazinho. Mas tem um criador ali embaixo do piso da casa. Ou um banheiro que não usa, que fica lá. Então, são coisas, assim, detalhes minúcias. Que muitas vezes a pessoa deixa passar, desapercebido mesmo, num ambiente limpo, apropriado, tudo. E que é um criador, né? Então, muitas vezes um criador que gera uma quantidade enorme de mosquitos. Então, alguns criadores, assim, tem uma capacidade, né? Faz uma semana mais quente, porque é isso, está frio agora. Mas a gente sabe como é uma coca, né? E essa variação de temperatura de horário também, né? Porque às vezes meio-dia está quase 30 graus, de manhã está super frio e à noite a temperatura cai de novo. Para a dengue isso ajuda, porque caiu, então o ciclo vai ser mais lento. Então, a água fica mais fria mesmo. O problema é quando realmente o calor chega e fica, dá aqueles veranicos, né? Que fica um período que fica quente durante o dia e a noite, daí é mais preocupante. É perigoso. Então, eu agradeço a senhora pela entrevista, pelo esclarecimento, porque a gente precisa, né? Levar isso até a casa dos telespectadores e as portas estão abertas. Qualquer informação que tiver, a gente está aqui para transmitir. Tá, eu que agradeço a chance aí de passar mais uma vez a informação da vigilância aí para a população. Obrigada. É com você, Murilo.